Hoje no Mundo de Ben 10 eu vou tá fazendo um mega desafio com o meu amigo Teraço A gente vai ter que escolher o nosso Omnitrix apenas pela cor dele e tirar várias batalhas E quem fizer 5 pontos primeiro é o grande vencedor Ai, 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 que essa competição tá irada demais Então bora lá rapaziada, aqui hoje eu vou tá fazendo o desafio que vocês mais gostam aqui do canal No Mundo de Ben 10 Você sabe de qual desafio eu estou falando, Light? Teraço, né, no caso? Mano, eu acho que o desafio é não escolher o Omnitrix, escolher o Omnitrix pela cor? Exato, só que antes de tudo teremos a vídeo cacetadas É sério, teremos a vídeo cacetadas, mano Ó, pra vídeos cacetadas começar você tem que apertar esse botão aqui, cara Cara, eu tô com medo, eu vou apertar Ah, cara Eu fui muito esperançoso, velho Você caiu nisso, cara Essa é a vídeo cacetada, mano Mano, eu fui muito esperançoso, cara, alguma coisa muito da hora Pra mim valeu o like, galera Pra mim valeu o like Então, deixa o like aí Que desse jeito você ajuda muito o crescimento do canal Se não for inscrito, inscreva-se no canal Ativa o sininho porque eu posto dois vídeos por dia E é isso, meu mano, Teraço Quer começar aí roletando? Celso, eu começo? Qual cor você quer ficar? Na sua cor? Na minha cor? Eu vou começar na minha e eu quero começar Porque eu quero te amassar Então demorou, meu mano Roleta aí e fala as cores que o pai vai ganhar Tá? Lembrando que quem fizer cinco pontos vence, tá? Mano, eu vou ganhar só porque você vence comigo, hein? Ai, 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 quero só ver, hein? Tá, vamos lá Primeira cor, vermelho Segunda, verde E a terceira, amarelo Cara, beleza Eu vou querer o vermelho E agora eu já vou separar suas cores Demorou? Pode ir pá Ó, a sua primeira cor aqui é verde escuro A sua segunda cor é preto e vermelho E a sua terceira cor é verde Cara, eu acho que eu quero o preto e vermelho Preto e vermelho? Tá bom, então Seu preto e vermelho está aqui E pode vir ver aqui o Omnitrix que você pegou, meu rei Ah, e tem aqui o... Limpar o inventário, tá? Aí, você... Perdeu o Omnitrix da hora, né? Eu perdi? Ô, mas eu ganhei um da hora, mano Eu ganhei um da hora aqui Bloodtrix recalibrado Lembrando, ô, meu mano, Teraço Não vale Alinx nesse vídeo, tá? Sem Alinx, mano Eu vou deixar você escolher, ó Eu vou separar aqui, ó Os Alins que eu quero pegar Que no caso são esses aqui Fala o número de 1 a 4, Teraço Mano, o número 2 Tá, então 2 é o diamante Irei de diamante Tá bom Então eu vou te mandar a real, Crazy A real é a sua vida Demorando você tá com o Omnitrix no Vomax, cara Olha aqui, galera Que bonitinho Esse cara, ele rouba, né, mano? Esse cara rouba Mas então, rapaziada O Omnitrix todo bonitinho Mas então, Teraço Quando você falar já vai tá valendo Nossa, olha esse diamante que bizarro Vamos lá 3, 2, 1 Let's go, baby Vai tomar, toma Nossa senhora Toma O diamante é forte, né, mano? Muito, muito É por conta da espada, você acredita? Ai? Você vai pular aqui já caindo no escudo Mano, eu sou muito PVPzeiro, né, mano? Ah, velho Ah, velho Tudo é muito roubado, mano É roubado quando você sabe usar, né, meu mano? Toma, toma Opa Ah, você vai fugir um pouquinho Quanto de vida você tá aí, Teraço? Não sei Não sabe? Opa Você achou que ia me derrubar no buraco Você que caiu, né? Toma 1 a 0 para o maninho Krasi 1007 Primeiro é branco Segundo, cinza Terceiro, preto e escudo Mano, o primeiro Eu acho que ele é o Sumo O segundo é o Negatrix E o cinza Eu acho que deve ser do Benzarro Eu vou do... Eu vou no... Ah... No preto escuro Que pode ser o Negatrix Eu vou no preto escuro Tem uma certeza que eu falei? Não, nenhum Tá Você pegou um verde claro Um laranja e um vermelho Me dá um verde claro Nossa, você pegou o melhor, mano Nossa, vai lá Mas você pegou o melhor com certeza, velho Eu acho que eu roubei um pouquinho Eu não sei Isso daqui é o preto escuro? Ô, você é muito mandrake Você não fala preto e vermelho Mas você me deu do malware Você acha que esse Minitrix aqui é ruim? Meu filho, eu sou piogosmo Não, sim Mas se você acha que o malware é ruim Você tá muito enganado, cara Não é ruim Não é ruim Só que eu sou supremo, né? É, demorou, demorou Quando você falar já vai tá valendo, né, meu mano? Vamos? Demorou Eu falei... Eu só vou falar que vale Porque esse daí não é Allen X, né? Mas no começo do vídeo Não vale Allen X O Light rouba na cor E escolhe coisas de Allen X Pô, você não cansa de roubar, mano? Se alguém aponta roubado, velho? Eu não ganho, mano Eu sou bom mesmo, hein? Demorou, demorou, meu mano Você tá que nem seu time Parece o Klaus apitando pro Palmeiras, né, mano? Ou o Daronco Mas beleza, galera É assim Palmeiras é acostumado a ganhar só no tapetinho, né, mano? Não vou nem falar nada Se não você... Eu não vou nem falar nada Se não você expulsa o vídeo Que nem o juiz expulsou o Hulk no último jogo Sem motivo algum Como é que tá o Santos? Não, o Santos tá mal agora Mas assim como vocês já... Quatro derrotas seguidas A gente ganhou ontem, mano A gente ganhou ontem, mano Claro, ontem Vou roletar, vou roletar O seu time ficou anos também na Série B, tá? Meu time é bi-mundial E o seu é bi-rebaixado Chega de time As cores são vermelho Branco com roxo E branco com verde Branco com roxo Tá bom, beleza Pode roletar os meus aí Vou roletar aqui, então Uh, uh Tá bom, mano Dourado Dourado E as outras? Verde E o terceiro Mano, muito difícil escolher isso Qual por? Vermelho, vermelho Eu vou no verde Porque eu ainda não fui nem o verde no verde Eu poderia ir com o vermelho Poderia ser algum Super Omnitrix? Poderia, mas... Nossa, protótipo, mano Hum, eu sabia que era o Fantasma Nossa, sério, véi Como é esse? Que bom Como eu tenho um Fantasma Não, eu acho que eu consigo ganhar do Fantasma Porque aqui nós estamos na versão desatualizada da Adam, mano Eu acho Ele não é tão forte o Fantasma assim Então eu acho que eu consigo ganhar com esse daqui Vamos aí Vamos embora, vamos embora Opa, tava... Nossa, o cara já cheguei me atacando, mano Ô, esse cara, ele é totalmente o anti-esportivo, mano Beleza? Toma, toma, toma Toma dano sim Eu tô com fogo, não sei ver nada Você tá invisível, mano E eu consigo te ver porque você tá pegando fogo E porque você também tem um bagulho de Creeper, véi Cadê você agora? Não sei Não, não tem problema Não tem problema Não tem problema Eu meio que entre aspas consigo ver você E esse tá tomando dano? Não Não? Toma Não, tô tomando sim, tô tomando sim Tá com quantas ativadas de vida? Umas, oito Oito? Ih, então deu ruim aqui pra mim Mano, o problema é que você não para de me deixar cego, cara Ih, não tô mais Cadê você? Ih, você tá invisível Ô, mano, de verdade Eu achei alguém mais sujo e podre do que o Raijinx, véi Eu vou até vir aqui, ó Não, aqui, ó Vou até vir aqui, ó Eu achei alguém mais sujo e podre do que o Raijinx, mano Eu achei que eu não encontraria essa pessoa Mas eu encontrei você, Light Você não tem vergonha na sua cara, mano? É tudo pra ganhar, né, meu irmão? Ah, mano É igual os... Ai, eu não vou nem falar nada Vai, eu vou roletar Coloca o seu ponto aí Coloca o seu ponto aí Vou colocar o meu cartão aí Bom, faltou, né? É, um a um, parceiro Então demorou, então Vamos lá Ó, sua primeira cor é roxa A segunda é verde E a terceira é branca Cara, eu quero o branco Você quer o branco? Então eu vou deixar só o branco aqui, tá? Beleza Pode roletar os meus aí Mano, verde primeiro Segundo, vermelho E terceiro, ciano Ciano? Cara, ciano deve ser o da Gwen, né? Eu vou querer o vermelho Porque é a minha cor favorita O ciano, deixa eu ver O ciano é da Gwen? É, eu também Nossa Tá bom, tá bom Pelo menos eu tenho um alien aqui bem interessante Mano, eu ia pegar o carne trix, cháquetrix, é isso? Sim, entendi Nossa, ainda bem que eu não peguei Pega o seu aí Ah, não, velho Cara, o seu mini trix é bom, mano? Por que você falou, ah, não? É, eu sou bom, mano Pior que o Omnitrix é calibrado do Albita Ele é mais fraco do que o do Benio, velho Como que é o atômico? Ele é bom Que da hora Você vai de atômico? Eu vou, porque... Não, foca Claro que pode Porque você não poderia ir Eu vou, eu acho que eu vou de anormossauro mesmo, mano Nos aliens daqui é bem ruim Se bem, se bem Demorou Tá valendo aí, Light Tá valendo, tá valendo Eu vou fazer o que você tava fazendo, ó Estunado Toma aí, ó Toma, toma Joga poderzinho Usa aí, mano A vontade, eu tô voando Toma Eu não tô mais voando Mano, mano Toma Ih, ih, ih Ai Nossa, mano Que sorte, velho O cara virou chama do nada Eu sei que ele é bonitrix Ah, agora você foi ligeiro Agora você foi ligeiro Agora você foi ligeiro Eu vou E só que eu não parar meu fogo Aê, moleque Tá aí Tá estunado? Tô te vendo, tô te vendo Tá me vendo? Um, um Quantos de milho você tá perdendo aí? Cara, eu tô com 5 corações 5 corações? Aham Ah, então eu já vou pra cima que nem doido, então Vou pra cima que nem doido, então 5 corações Nossa, 5 corações Você é mentiroso, hein, mano Não tô, mano 5 corações? 5 corações, então friagem não tira nada de dano, velho Agora, agora eu tô perdido uma barra Ah, você só tinha perdido 5 corações? Aham Ah, é Você reequipou o alien, né O seu mandrake Conemorou, então O problema é que eu não mostro é lento, né Mas o bom é que ele é muito forte, mano E agora é sua vida aí Tá suavinho Tá fogo aí, ó Toma, não tem problema não Você tá com outras barras aí Ai Tô com 3 3? Devorou, eu perdi Vou perder a segunda agora Au, au Ai Algumas 8 bar Tipo, vou perder a terceira agora Meu mano E você, tá com quanto de vida aí? Foi 1 Boa, né Eu tava há 3 minutos com 1 de vida Boa, né Foi boa, né Você trocou daqui também 2 a 1 pra mim, meu mano Terasso Pode roletar aí Tá, vamos lá Primeiro é laranja Segundo Ah, verde E o terceiro Cinza bem clarinho Cinza bem clarinho Eu vou querer no laranja Porque pode ser ou do herói Ou até mesmo O do Ardite, né Então, beleza O seu primeiro é verde O seu segundo é vermelho E o seu terceiro é vermelho também Qual você vai querer? Cara, vou diferenciar Quero vermelho Qual o vermelho? O segundo vermelho? Você pegou o melhor Vai lá, mano Nossa, pior que você pegou Literalmente o melhor, velho Deixa eu ver o que eu peguei Vai, vai Ah, o meu é do Ardite Ah, claro que vai, né O meu é do Ardite, velho Pô, se bem que o Ardite O Omnitrix dele é forte, mano Só que o problema do Omnitrix Do Ardite É que ele não tem tanta vida Eco, Eco, Supremo Você vai de Eco, Eco, Supremo? Aham, é o problema mais forte Bom, talvez É, ele tem pouca resistência, né Acelerado tem muita vida Mas tem pouca resistência Cara, eu vou de quatro braços, mano Vou de quatro braços Quando você falar já tá valendo, hein Beleza, três, dois, um Vambora Toma, aí, errei Nossa, o problema é que o quatro braços Ele é lento O quatro braços Ele é doido Nossa, por que eu tô voando? É, porque o Eco, Eco voa Ah, não Toma, toma Toma, toma Caraca, você tá tomando muito dano Pelo menos quando eu acerto? Mano, não tanto Ah, é o Eco, Eco, velho Esse é o problema Eu vou ter que levar você pelo PVP, mano Você tá com... Mano, é porque você é mais rápido, velho Você pode ganhar na velocidade Talvez não Porque o Eco, Eco também é muito forte Você tá falando que não tá tomando muito dano? Eu perdi quatro barras já Eu perdi três Então tá bem de igual pra igual Eu vou perder aqui a quarta agora Opa, toma É que a gente precisa acertar, mano Toma Com certeza do seu braço, incrível Ai, toma, toma Toma Caraca, moleque Oh, oh, o Argetrix aqui Arrebentando o Eco, Eco Supremo Toma Quanto de vida você tá aí, maluco? Meu dedo cansou, velho Ai, cara Quanto de vida você tá? Uma Uma? Eu tô com quatro, mano Então vai dar pro Krase É crazy É crazy, moleque Boa Mais um ponto Essa daqui, mano É que você vacilou, oh Light Eu vou te dar uma dica Quando você pegar um alien Que vai lutar contra alguém Que é lento Tenta se movimentar o máximo possível E tenta ganhar na velocidade, mano Às vezes a velocidade ganha na força, cara E 3x1 pro Crazy Pode roletar aí, meu mano Pode roletar aí, terraços Rolete Nada, nada, nada Não vou perder mais nenhum ponto A partir de agora, velho Ah, vai Não vou Roleta aí, roleta aí Que você vai ver Primeiro é azul escuro Verde Branco Terceiro é branco? Aham Eu vou de azul escuro Eu vou de... Não, eu vou de branco Porque você deu risada Desse branco Eu vou de branco Tá bom Nossa, você é muito tortura Demorou aqui, ó O seu primeiro aqui é branco O seu segundo é verde E o seu segundo é preto com verde Cara, eu quero preto com verde Eu quero... Preto com verde? Então demorou, então Tá ali O seu único Omnitrix Você perdeu o Omnitrix mais forte desse Adam, mano Você perdeu o meu Omnitrix? Ah não, ah não, ah não Ah, Divin Tricks, cara Divin Tricks eu vou de Robloxing Ele não é tão forte É, ele não é tão forte esse Omnitrix aqui Mas ele é legal, mano Ele é interessante Robloxing, vou de Robloxing Tá aqui, ó Toma Você tá de protótipo, mano Se bem que como você tá de protótipo Eu posso... Ah, esse não tem resistência, né Esse é rápido, mas não tem resistência Tá, tô com o meu Omnitrix aqui Vou de Roblox Mano, eu vou usar o meu Omnitrix favorito Qual é o seu Omnitrix favorito? Feedback E aí, mano Você tá pronto então, Feedback? Tô prontinho, vamos, né? Vamos, valendo? Valendo Você tocou fogo em você mesmo Eu sabia que você ia fazer isso Eu sabia que você ia fazer isso Eu sabia que você ia tacar fogo em você mesmo Beleza, beleza? Você tá tomando muito dano Porque o Feedback é forte, mano Não, mas você é muito, muito forte, mano Ah, não sei se eu sou mais forte que você não Porque eu tenho menos resistência Eu conheço o Feedback Eu sei que você tem mais resistência aqui Porém, eu posso ter mais força Ai Eu tô com o tempo Opa, toma Nossa, olha o combo Nossa Beleza, moleque Ai, o pior que o Feedback é rápido também, né, mano Esse que é um problema Tá, quando ele é mais rápido Quando ele é mais rápido Eu tenho que chegar mais perto Pra conseguir combar, mano Meu dedo cansou, então Meu clique tá mais lento, velho Toma Quanto de vida você tá? Quanto de vida você tá? Mano, três barras Três barras, eu também Tá, tá Ai, agora Se eu tomando esses combos aí Não vai dar, né, mano Boa, toma Toma, toma, toma Agora foi minha vez Agora foi minha vez, moleque Agora foi minha vez, moleque Agora foi minha vez, moleque Quanto de vida você tá aí? Ai, mano Ai, vai Caraca, quanto de vida você tá, mano Calma, calma Toma, moleque Eu falei Eu falei que a partir de agora, Terasso Eu não vou perder nenhum round, mano Não tem como É o Crazy Santástico Aqui, ó Pei 4x1, mano Que isso, Terasso Por que você tá se escondendo aí na terrinha aí? Valeta aí Que pode ser o ponto decisivo, galera Porque mais um ponto eu venço E pro Terasso vencer Ele tem que ganhar 4 batalhas seguidas sem perder nenhuma Você bota fé, meu cara de abóbora? Mano, não Se o cara não confia nele mesmo Imagina eu, né? Roleta aí, Terasso Roleta aí Ok, cara Mano, você é muito certão É a velha Vai, fala as cores aí Verde, ciano e verde escuro Verde, ciano e verde escuro Verde escuro deve ser do bem malvado? Eu vou querer do verde normal Ó, vou roletar aqui o seu Verde, é... Preto e verde E... Bom, verde e preto Qual você vai querer? Eu quero primeiro Eu acho que eu quero primeiro Primeiro? Você pegou o melhor, mano Deixei ali Você pegou o melhor Essa daqui eu não ganho, não Essa daqui vai ser... Ah, perdeu É Sério? Mas é o mesmo É o mesmo É? Ai, 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 ai Vai ganhar quem tiver a melhor escolha Então, é isso? Mano, já que é a melhor escolha Eu... Eu tenho um alien Que eu sei que ele não é o mais forte, rapaziada Mas é o que eu mais gosto de jogar aqui, mano Que no caso, nessa Adam aqui O alien que eu mais gosto de jogar é o Bala de Canhão Ainda mais da Suprema dele E toma Ultra Supremo vale ou sem Ultra Supremo? Tenho essa dúvida Caramba, que o roxo velho pode ser Não, todos tem Porque se for ter Ultra Supremo Eu vou com esse daqui, mano Ah... Ah, não tem feedback Ah, não tem, né? Ah... Ah... Entendi Ou Ultra Supremo Muito lindo, mano Do Fogo Fato, cara Qual você vai? Eu tô pensando em ir de Bala de Canhão Sem ser Ultra Supremo, né, mano? Ou eu posso lançar, tipo, um Enomossauro Ultra Supremo E meter o louco, né? Eu vou de Macaco-Aranha Ultra Supremo, né? Porque faz muito tempo no jogo de Macaco-Aranha E o Ultra Supremo dele é muito bonito Você quer ir assim? Friagem? Beleza, vamos, valendo Toma aí Toma Você tá preso na teia? É Ah, o seu tem fogo e gelo, mano O seu gelo estuna, esse é o problema Estuna, tô estunado Macaco-Aranha é bonito Ô, Macaco-Aranha é muito show, né, mano? Tô estunado, velho Nossa, nossa, senhor Aí, o Macaco-Aranha é muita força bruta, velho Você vai tentar me estunar de novo? E você, tá também? Eu também Então, você me estuda Eu te estudei Opa, o ruim é que eu não voo, né? Que nem você voa Ninguém te acerta, velho Que isso? Te acertei agora Opa, que dano agora também Te acertei agora Toma, 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 toma Nossa, Light Agora você não vai conseguir ganhar não, mano Depois dessa sequência de socos que você tomou do Macaco-Aranha, mano Agora, é Se você ficar aí embaixo aí, eu não consigo te acertar, né? Beleza Perdi três Hotbar, você, mano Também Também? Ah, então tá bem equilibrado Não, quatro Hotbar Toma aí, toma aí Toma aí Ai Não, eu acho que o Macaco-Aranha na Força Bruta é mais forte, né? Mas você tem poder de fogo e de gelo Esse daí que é o que você ganha Toma, toma Ah, eu sabia que você ia fazer isso Eu sabia que você ia fazer isso Por isso que eu já peguei o meu também Tá, já que você me estunou, né? Quando eu tiver estunado, eu vou fazer isso Ah, agora é a aranha Eita Toma Beleza, agora é a hora Caraca, moleque Eu tô com poucas Hotbar de vida Eu tô começando a ligar o sinal de alerta Porque eu não quero perder mais nenhum round Ai Ah, não, 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 não Quantos de vida você tá aí? Você tá com pouca, né? Eu tô com 3 Hotbar Ó, ó Beleza, agora vai Agora vai, moleque Agora vai Eu já tô vendo Eu sabia Ó, o Macaco-Aranha Além de ser muito lindo, né? Eu gosto muito do Macaco-Aranha Porque é aranha Eu gosto do Homem-Aranha E olha que o animal que eu mais tenho medo é aranha Mas Light Mano, eu acho que ao lado do Rhinos E ao meu lado também Essa é o maior placar do canal Porque eu já tomei de 4x1 do Raidinx E o Rhinos já tomou vários 4x1 meu E agora você tá na lista do 4x1, Tiraço O que você acha disso, mano? Mano, tô triste, tá? Porque Eu sei o porquê você perdeu de 4x1 Porque o roubo não compensa Não compensa Se rouba, acontece isso, cara Bom, vamos fazer assim, galera O Tiraço tomou de 4x1 Mas se esse vídeo bater mil likes Bater mil gostei A gente faz a revanche entre Crazy 1007 e Tiraço